Fila da Preta Tá gravando? Aqueles salvezão O canal do Chico Amaro Não troca de carapina, mano O que você? Fila da direita Olha só, viado, vai é que uma sua parte, ganha Música If the tables went and turned, then you would probably be gone There ain't no way for me to tell you this is what we've been on In the rain I was all about mine, but that ain't what you thinking, y'all Feel the contractions, my heart is tapping with no relaxing